Hoje eu vou começar o vídeo para vocês aqui totalmente diferente, aqui ó, na minha hortinha aqui de casa, eu moro em um apartamento, eu tenho uma arinha aqui fora e aqui eu tenho uma mini hortinha. E bora aqui catar alguns nossos condimentos que nós vamos usar ali para fazer o nosso temperinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha gente, que maravilha, que bênção de Deus, né? A gente tem assim dentro da nossa própria casa, aqui no meu caso um apartamento, pode ver que são vazinhos e dá para plantar e colher. Agora vamos para a nossa receita. Gente, olha só, aqui eu tenho cebolinha, salsinha, orégano fresco, para quem não conhece, olha só como que é o orégano fresco, hortelã pimenta, que é hortelã gorda, manjericão, um alho poró, esse aqui eu comprei, que eu não tenho plantado, e o alho também que eu compro. Gente, olha só, o calor está tanto por todo o Brasil, esse alho aqui, pode se considerar fresco, porque está amareladinho assim, mas ele está bom, mas é por causa do calor, né? Então vamos lá fazer nossa receita. Aqui embaixo no vídeo vai ter na descrição todos esses ingredientes para vocês fazerem. Aqui nós vamos ter duas receitas, hein? Uma do tempero verde e outra do tempero branco. Já vamos iniciar aqui com uma dica. O alho poró, ó, às vezes está com essa pontinha feia e muita gente gosta de jogar fora essa parte aqui. Não joga fora, que isso aqui também é tempero e, inclusive, dá para fazer outras coisas aí na sua cozinha. Então o que você vai fazer? Você vai tirar as partes que não está legal para usar. Aqui, ó, vai tirar bem rentezinho, assim, e agora eu vou picar ele todinho, né? Vou cortar aqui essa parte para usar em um tempero e essa outra parte em outro tempero. Então agora vocês só vão picar ele todinho e lavar depois de picado, para ficar bem lavadinho. Todos os nossos ingredientes têm que ser muito bem lavados. Vamos lá, né? Já vou lavar e já volto. Prontinho. Todos os nossos ingredientes estão lavados e eu dei uma picadinha aqui para ajudar na hora ali de processar. Então vamos ali passar para o nosso processador. Você pode usar um processador ou um liquidificador. Isso aí fica a seu critério. O tamanho é você que vai ter que controlar. Então se for um tamanho maior, você vai ter que bater pouco, né? Então eu começo colocando primeiro esses ingredientes aqui que eu piquei. Por quê? Porque eles são mais leves. E o alho, por ser mais pesadinho, ele ajuda a processar melhor esses aqui, tá? Então vamos colocar todos os nossos cheirinhos verdes aqui. Tá ficando lindo, né, gente? Olha. Aqui, ó. O alho, poró. A parte da folhinha do alho, poró. Falei com vocês que não desperdiça nada do alho, poró, né? Então tá aqui, ó. E por último, o alho. Aqui vocês podem colocar um pouquinho do alho, se caso não couber, né? Porque já tá bem cheinho aqui. E depois, vamos colocar aqui uma xícara pequena, mais ou menos 50 ml de azeite, óleo ou banha de porco. É a critério de vocês. A banha de porco, vocês vão ter que aquecer um pouquinho pra ela ficar líquida, tá? E agora é só bater. Olha, gente. Agora pensa no cheiro que tá aqui. Com certeza vocês vão amar essa delícia e esse cheirinho também. Olha só que maravilha, gente. O tanto que rendeu. Tô com um bowl aqui, ó, cheio, né? Agora, é aquela dica que vocês gostam, né? De outras receitas que eu trago aqui de tempero. É o nosso sal. Eu hoje uso sal marinho. Anteriormente, eu não usava. Passei a usar porque procurei saber dos benefícios, né? Então, se você não usa sal marinho, procura aí na internet que vocês vão ver que tem muitos e muitos benefícios. Eu coloco aqui, ó, três colheres de sopa de sal, tá? Por que, Priscila, você coloca sal? Vou explicar o porquê. O sal, gente, ajuda a conservar o nosso tempero, tá? Ele é um conservante. Então, esse tanto de sal que nós colocamos aqui não vai salgar. Muito pelo contrário. Vocês vão pedir mais sal na hora de colocar lá na sua comida. Olha, esse sal é apenas pra poder ajudar a conservar mais tempo o nosso tempero. Olha, ficou um tempero, não ficou molhado. Olha pra vocês verem. Ficou, assim, úmido, mas não tem água no fundo, tá? A quantidade, né, que nós colocamos aqui de azeite é o suficiente também pra ajudar o nosso tempero a ficar mais tempo aí na geladeira. E aí, quanto tempo que dura na geladeira? Olha, no freezer, no congelador, dura um ano até um ano e meio, né? Agora, na geladeira, até três meses, tá? Na parte de cima aí, nem na parte que não congela, né? Eu quero dizer. Então, esse temperinho, desse jeitinho aqui, vocês podem temperar as comidinhas mais gostosas desse Brasil afora, que eu sei que é aí na sua casa, que vocês sempre fazem. Esse tempero vocês podem utilizar pra temperar saladas, qualquer tipo de cozido, carnes, pode ser carne vermelha, carne branca, peixe. Dá muito bem, porque aqueles cheirinhos verdes que nós colocamos aqui, eles são coringa na nossa cozinha, tá? Agora, o arroz, pra quem gosta do arroz branquíssimo, esse tempero não vai dar certo, tá bom? Porque ele é um pouco verde. Então, quando você colocar ali a água e começar a ferver, vocês vão observar que vai ficar um pouquinho verde por cima e vai alterar, sim, a cor do seu arroz. Mas, quem vai fazer um arroz temperado, arroz colorido, esse tempero vai ficar divino. Então, use a criatividade de vocês, coloca esse tempero em qualquer outro prato aí e depois me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Agora, vamos lá pro próximo tempero? E agora, o nosso tradicionalíssimo tempero branco, que é o alho mesmo, com outros ingredientes que não vai alterar a cor do nosso alho. Então, vamos lá fazer essa delícia também? Então, aqui eu vou colocar o alho poró. Essa aqui é aquela parte branquinha, a parte de baixo do alho poró. A outra parte nós utilizamos o nosso temperinho verde, né? Não dispersamos nada. Aqui eu tenho uma cebola. 500 gramas de alho. Gente, até o cachorro tá latindo, então quer dizer que o trem tá bom por aqui, né? E azeite, óleo ou banha de porco. 50 gramas, uma xícarinha pequena, tá? Agora é só bater do tamanzinho que você achar bom pra você aí e bora lá. E prontinho, gente. Olha aqui que maravilha que ficou o nosso temperinho. E o cheiro. E olha só o tantão que rendeu, gente. Muito bom, né? É tempero que não acaba mais. É comidinha boa todo dia. E claro, a nossa diquinha de novo está aqui. E por que que eu uso o daná do sal? Gente, vou explicar pra vocês. Porque o sal, ele mantém o nosso tempero. Ele faz o tempero durar mais tempo. Eu coloco apenas 3 colheres de soco e o nosso tempero vai ter uma maior durabilidade. Tudo bem? Mas na hora de temperar lá na sua panela, você prova pra ver se vai precisar de colocar mais sal ou não. Combinado? E aí? Dois temperos prontos. Muito tempero. E claro, que vocês podem guardar sim no congelador. Porque no congelador vai durar um pouco mais de um ano. Então vale super a pena. Coloque em pequenos potinhos ou até em plásticozinhos e deixe lá no seu congelador e vai retirando de acordo com o que você vai precisar de usar. E vejam só que maravilha ficou os nossos temperos. Olha o tantão de tempero que deu aqui, ó. Esse aqui é aquele pote grande que a gente compra em supermercado com azeitona. Esse também. E olha o quanto rendeu os nossos temperos. E claro, o sabor é irresistível. É só você fazendo pra você me falar o que você achou. E os nossos temperos ficaram prontinhos. Olha que tantão de tempero que você vai ter aí na sua cozinha. Temperos versáteis que podem temperar qualquer tipo de comida. Esse daqui verdinho. Você só tem que tomar cuidado com o arroz. Pra quem gosta daquele arroz super branquinho, esse daqui não recomendo. Mas esse daqui sim. E esse aqui que é o tempero tradicional, o branco, você pode temperar qualquer coisa. E esse daqui também. Lembrando que esse vai deixar um tom esverdeado. Dependendo do que você for cozinhar. Então, pode usar sem dó. Igual a gente aqui de Minas fala. Porque o trem é bom, mas é bom mesmo. Nossa, gente. Só prova e me fala o que vocês acharam. E claro, se vocês ainda não fizeram nenhum dos outros temperos que eu tenho aqui no canal. Tô esperando vocês passar lá e fazer os meus outros temperos. Eu adoro fazer tempero e já trouxe vários aqui pra vocês no canal. Então, se você ainda não foi lá, vou deixar aqui nos cards e aqui no final do vídeo. Pra você visitar os meus outros temperos e fazer também. Sabe por quê? Porque eu gosto de inovar os meus sabores na cozinha. Então, de vez em quando, eu tô trazendo novos sabores pra poder mudar também o sabor que te casa. Eu gosto de mudar os sabores da comida. Pra gente não falar aquela leve história assim. Ah, tô enjoada da minha comida. Eu não enjoo da minha comida. Sabe por quê? Porque eu tô sempre mudando os temperos aqui de casa. O óleo de cada dia, nunca deixe de usar. Mas eu trago sempre algum outro ingrediente pra acrescentar sabor e leveza na minha comida. Ah, e uma dica, hein? Se vocês ainda não tem uma hortinha em casa, como eu tenho a minha, aqui do meu ladinho, ó. Só pra vocês verem. A minha hortinha fica aqui, ó. Bem aqui, na lateralzinha aqui. Pertinho de mim, aqui na minha cozinha. Tudo no vaso, igual eu mostrei pra vocês aqui no começo do vídeo. Então, se vocês ainda não fez uma hortinha na casa de vocês, por desculpa de não ter espaço, não precisa de ter espaço, gente. É só uma jardineirinha, já vai resolver o problema aí. E vai ter sempre fresquinho e muito gostoso os nossos temperinhos maravilhosos de todos os dias. E deixo aqui a minha gratidão a cada um de vocês por sempre estar comigo aqui no meu canal. deixando o like, se inscrevendo, compartilhando os meus vídeos com todo mundo. Eu faço com muito amor e carinho pra cada um de vocês, pra esse Brasilzão afora. E pra também fora do Brasil, que eu recebo muitas mensagens e respondo vocês com muito carinho. Então, um grande beijo pra vocês. Muito obrigada mais uma vez de estar aqui comigo. Gratidão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês.